Atenção Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é a oração final, um convite à oração antes do nosso descanso. Amém. De noite, celebravas a Páscoa com teu povo, enquanto nas trevas caíam os inimigos. De noite, ouviu Samuel três vezes o seu nome, e em sonhos falavas aos santos patriarcas. De noite, num presépio, nascestes, verbo eterno, e os anjos a uma estrela anunciaram a tua presença. À noite, celebrastes a primeira Eucaristia no meio dos teus amigos na última ceia. De noite, agonizaste no Jardim das Oliveiras, e recebestes o beijo frio da traição. À noite guardou o teu corpo no sepulcro, e viu a glória da tua ressurreição. Na noite da nossa vida, com a luz da fé acesa, esperamos alegres a tua última vinda. Leitura breve, 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 a 10 Deus destinou-nos para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que, velando ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Oração, concedei, Senhor, ao nosso corpo um descanso salutar, e fazei que a semente do reino que hoje semeamos germine e cresça para a colheita da vida eterna. Por nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.